Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, se você está assistindo aqui no Facebook, Instagram ou no próprio Youtube, seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje vou querer mostrar para vocês o funcionamento dessa máquina de costura brilhante, tá bom? É uma aula rápida, no entanto é uma aula que talvez muitos que querem comprar essa máquina ou que já tem essa máquina gostaria de aprender, tá bom? Então pessoal, mas antes disso não se esqueçam, se inscrevam no canal, dá uma força para nós que nos ajuda bastante. E aqui embaixo está mostrando aqui o nosso Instagram também, está mostrando aqui, além do Instagram, na descrição do vídeo está mostrando o link lá. Vai lá, clica lá pessoal, curte lá, segue nós, dá uma força para nós nas nossas outras redes sociais. Muito bem pessoal, eu quero mostrar para vocês um funcionamento dessa máquina de costura Singer e essa máquina digital, beleza? Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente pessoal, que uma máquina de costura digital, para uma máquina de costura mecânica, o funcionamento em si não altera muito, não muda muito. Ou seja, as orientações que eu dou para vocês sobre como colocar a agulha, como trocar a lançadeira, como fazer as lubrificações da máquina, são as mesmas coisas. No entanto, é uma máquina de costura eletrônica, precisa tomar mais algum cuidado. Mas eu quero mostrar para vocês que querem comprar uma máquina de costura eletrônica, que desejam fazer isso, e eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso, tá bom? E caso quiser comprar essa máquina aqui também, tá? Então vamos lá pessoal, o que eu quero mostrar, o principal de tudo, é o painel de uma máquina de costura digital aqui, ó, conforme essa máquina aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês o funcionamento desta máquina aqui. Se vocês repararem, na própria máquina, deixa eu ver aqui, ó, para poder ajudar, tem as numerações, tá vendo? 00, 01, 02 e vai até o 59, acho que vai estar escuro por causa da sombra, ó, até 59, certo? E cada uma delas faz um trabalho diferente, certo? Então por exemplo, 00, costura reta, 03, zigue-zague, 04, um zigue-zague diferente, 05 também, 06, zigue-zague pontilhado, e assim por diante. Então como que vocês vão selecionar o bordado? Olha aqui pessoal, essa seta aqui, primeira seta para cima, vai mover este número. Primeira seta para o segundo seta, vai mover este número, certo? Então vamos lá, vamos colocar no costura reta, 00, ó. Opa, tem que chegar o 0 aqui, ó, passei. 0 e vamos aqui no 0 também, ó. Pronto, já está no 00, tá? Vai costurar reto. Para que servem as outras informações, pessoal? Essa informação, especificamente, quando é a costura reta, é para você movimentar, movimentar a barra da agulha para o lado. Eu vou mostrar para vocês, primeiro de tudo, essa, só para vocês entenderem, as setinhas que estão mencionando aqui, são essas setas aqui, tá vendo? Então se eu apertar para o lado, vai diminuir, ó, tá vendo? Mas diminuir para quê? Quando eu faço isso, ela vai movimentar ou para cá ou para cá, quando é no reto, tá? Lembre-se, no reto. Eu vou provar isso para vocês, mostrando na máquina, tá? No 3.5, ela está exatamente no meio. Pode ver que é a sugestão que a máquina dá, porque quem costura na reta, normalmente quer costurar no meio, certo? Mas nem sempre é assim. Se eu quiser costurar com a agulha para o lado para cá ou para cá, aí você vai movimentar esses aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês na máquina e eu vou apertar o botão só para vocês verem o que acontece aqui com a barra. Eu vou movimentar para a direita, ó. Ó, tá vendo que ela está indo para a direita? Olha lá. Agora eu vou movimentar para a esquerda, ó. Tá vendo? Aí, se eu costurar, ela vai costurar reto. Então, olha aqui, ó. Tá na esquerda, certo? Olha aqui, vou mostrar agora para vocês no painel como que ela está. Ó, tá no 2.0, não tá no 3.5. Se você reparar, embaixo aqui vai mostrar, vai ficar arriscado, ó. Vai como se estivesse meio que sublinhado, ó. Tá vendo? Por quê? Porque está no meio. É uma coisa para você conseguir entender. O ponto, o segundo aqui, o terceiro, quer dizer, 2.5, é a distância do comprimento do ponto. Por exemplo, aqui, ó. Estamos com este pano aqui, tá vendo? E este pano tem os pontos bem fininhos, tá vendo aqui, ó. Bem, bem fininho. Então, estes pontos bem fininhos, você vai alterar ela aqui, ó. Se você quer um ponto maior, você vai colocar aqui, ó. Vai aumentando, tá vendo? 4, o máximo é 5. Se quiser menor, você vai abaixando aqui também, certo? Aí, pessoal, tem umas outras coisas também. Se você, o zig-zag já é diferente. O 0.3, vamos entrar, colocar o 0.3. Para colocar o 0.3, vamos aumentar a seta aqui, ó. 0.3, certo? Aqui, no 0.3, esta opção segunda já é diferente. Como assim eu digo diferente? Este 0.0, pessoal, é exatamente o tamanho do zig-zag que vai ser. Por exemplo, estou com o tecido aqui, este zig-zag aqui. Qual que é o tamanho dele? Você quer que ele seja grande ou quer que seja menorzinho? É aqui que você vai alterar. Quanto mais baixo você descer, tá vendo a setinha aqui? Para eu descer aqui, ó. Ele vai ficando menor. Quanto mais baixo, vai ficando menor. Quanto mais alto, vai ficar maior. E aqui também é o comprimento. É uma coisa. É aquele... Como que você quer a distância de um ponto para o outro? É aqui. A máquina em si, ela já indica um ponto que seria ideal. Por exemplo, aqui, olha, sublinhado. 5.0, 2.0, o sublinhado. Se aumentar, eles não dizem que é ideal. Mas, se você quer assim, assim seja, né? Você que escolhe como que você quer fazer a sua costura. Então, a máquina de costura, ela nos ajuda muito, né? Porque ela nos ajuda uma máquina de costura que ela é digital. Que ela é bem mais fácil de se mexer. A praticidade é bem mais fácil. E até com uma pessoa que está iniciando, ela é algo excelente. Eu vou até deixar, pessoal, se vocês quiserem comprar essa máquina específica aqui, eu vou deixar um link embaixo, caso vocês desejarem. Só para vocês verem quanto que ela custa. É um site que eu vou colocar da internet. Eu vou pesquisar lá e ver um preço mais em conta dela. Para vocês conseguirem comprar, tá bom? Ela é bem interessante, pessoal. Essa é uma máquina boa, não é uma máquina ruim. E vocês aprenderam como que ela funciona. Caso você está pensando em comprar uma máquina parecida como ela. Um outro ponto que eu quero mostrar para vocês, numa máquina de costura dessa aqui, é o retrocesso. O legal do retrocesso, pessoal, é uma máquina de costura digital. É assim. É que ele não é um botão, ele é um botão. Não é aquele botão mecânico. Você tem que apertar e segurar. Se eu apertar ele, vou tirar a linha aqui. Olha o que acontece. Eu vou tirar do zigue-zague também. E vou apertar. Ela funciona. Está vendo? Então, isso que é legal, a máquina de costura eletrônica é uma facilidade para vocês que querem costurar em máquina de costura. E você que quer aprender da manutenção nessas máquinas, também não é um bicho de sete cabeças. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje. Não se esqueça, se inscreva no canal. Aqui embaixo, temos o nosso curso completo do universo da costura, a respeito sobre manutenção de máquina de costura. Beleza? Então, um forte abraço para todos e até o próximo vídeo. Obrigado.